Os moradores do Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre, presenciaram um incêndio de grandes proporções entre a tarde e noite de quarta-feira, dia 3 de julho. Alguns deles ajudaram no combate às chamas, como o motorista Alex Bernardes, que mora há 37 anos na região. Abre aspas. Cortamos uns galhos e começamos a abafar o fogo. Fecha aspas. Relata, morador. De acordo com Bernardes, abre aspas. A fumaça estava muito forte. Fecha aspas. Abre aspas. Eu me desesperei. Fecha aspas. Conta. Não há informações sobre a origem do incêndio. No entanto, os bombeiros afirmam que é comum a queima de vegetação no local para a limpeza de terrenos. Com isso, a guarnição considera a possibilidade do incêndio por vandalismo. No total, 24 bombeiros e 30 alunos da formação trabalharam o combate às chamas. A recepcionista Roberta Riesk relata que o fogo chegou ao pátio de sua casa. Abre aspas. Eu cheguei em casa e já estava pegando fogo nos fundos. Os vizinhos que começaram a apagar. Fecha aspas. Relembra. A defesa civil de Porto Alegre orientou as famílias a saírem das áreas de risco. No entanto, ninguém ficou desabrigado ou desalojado. Segundo o órgão. 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 Obrigado.